Olha ele aí, ó, lindinho da mamãe, esse é o lindinho da mamãe. Costa, Cadelo. Costa, Cadelo. Nossa, nego de foda que aqui tem várias armadilhas aqui, mano. Eu pensei que você tinha batizado, mano. Ó o Juan aí, ó. Tá com quebra? Lolinho, o que você tá fazendo aí, Loli? Nada. Olha aí, Loli, agora a imagem tá fazendo boa, hein? Puxa pra não ver. E aí, alemão. E aí? Tá pensa, Adê, por isso que tá torta. Um pouquinho só. Coloca a rabiola inteira, Adê. A gente não pega bem, tudo aí. Que que é pesado, né? E aí, Loli, qual que é o plano? Andando no skate aí, para aí ver. Anda aí. Você não sabe, né? Olha o cego dele. Fiquei até feliz quando te vi. Olha o Cacá lá, ó. Olha o Cacá lá, ó. E aí, Cacá? Aí, olha, ele sabe sim, Dê. Carretilhada. Como você entrava no cara aí, se fosse no relo? Mostra para os caras aí. Carretilha? Não. Se tiver tiro no relo. Comigo, que você tá ligado que você é peida, né? A árvore tá batendo ventinho. Alemão, você acha que ele jogasse na minha mão ele ia ou ele tomava? Ele tomava. Tomava, né? Olha o veador. Olha o veador. Olha o olho dele, ó. Mostra o olho aí. Olha a cor da camisa, mano. Olha aqui. Olha a linha lá, gente. Você acha que eu tomava? Puta, nesse retão aí é perigoso, hein? Top. Eu ia ficar parado. Eu ia fingir que tomei relo aí sem descarregar. Tá rodando muito ainda. Puta, eu não sei se eu tava rodando. Eu ia ficar parado. Eu ia deixar você achar que me cortou, aí eu ia descarregar. Eu ia cortar você igual eu fiz com o burilo. E aí, cara? Eu não sei se eu tava rodando. Eu ia ficar parado. Até ele falou aí. Ele falou. Nossa, achei que eu tinha te cortado. Você acha que o cara vai cortar um pulizão daquele, Dê? Eu não vi a trilagem ainda. Ei, Dê? Você acha que o cara vai cortar um pulizão daquele pesado? Que preto e laranja, branco e verde. O preto e laranja foi o que eu cortei na boleteira, cara. Galera, deixa o like aí. Porque o morreiro perdeu uma pipa. Tá rodando demais. Não sei se eu soltar. Não, é daquele lado dele. Olha, ó. Filma rodadinha pro chão. Não pegou o vento, tá bom. Pipa listrada é louco, né? Fala aí. Sim. Nossa, as árvores que bonita, ó. Quanto tempo demora pra virar o Tony Hawk? Já assistiu o Tony Hawk, já? Já. Já? Quanto tempo demora pra virar ele? Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Não tem nada, não tem louco. Cadê a sua bike? Pega a bike pra dar. Cadê a bike aí, ó? Não, não tem nada na bike do Kenan. O Kenan está errado. Não tem nada, não. O pneu. Olha o barulho do busão descendo lá, Dê? O quê? O barulho do busão. Olha o nego dele, tem mais rabiola aqui, ó. Vai, cai lá. Cai lá, cai lá, cai lá. Cai lá, cai lá. Caraca, esse puxão aí foi maneiro. Era assim que eu desci nos caras lá, pô. Os caras, puta pipão assim, alemão. Novinho assim, ó. Desci puxando, arregaçando. Passei na mão, cortei os dois. Aí eu fui lá e catei o pipa dele ainda. De quem? Do mano. Cortei ele na mão, fui lá e catei o pipa dele e ergui ainda. Pega lá então. Eu cortei. Acredita, Cacá? Pega lá então. Cadê? Cadê no festival? Quase nada de festival agora, não tem quase nada de pipa agora é um festival. Aí ó, como que é ser tio do Cacá? Será que depois de manhã tem festival? Tem. Domingo. Hum, não. Maio, você, Negudê e o Lolinho E o Alemão E o Alemão Deixa o Cacá agora. Você paga dinheiro do Cacá? Faz ela ficar parada. Aí, ó. Se é louco, se pipa aí mandar anemia, eu pico ele, Cacá. Se ele mandar jogar na sua mão, o que você faz? Se você vir um pipa desse na sua mão, o que você faz? Um rancão. Um rancão? Então, o Cacá sabe ali se não tá pico. O que tá acontecendo aí, Lola? Mostra a tatuagem. Aquela coisa da hora aqui, ó. Aquela outra aqui é da hora aqui, ó. O pescoço. Cadê? Saiu? Eu tirei. Mais da hora, você tirou? Sim, depois eu vou... Chama no grau aí pra nós ver, então. Chama no grau aí, vai. Vai, Cacá. Vai lá, Cacá. Vai você, Lola, naquela do Kaique. Não consegue? Chama no grau aí pra nós ver, Cacá. O Cacá nem consegue, ó. O Cacá sabe muito. Vai só aluzir. Vai, tira, tira, tira. Cacá é zica. Cuidado da caetina da gude. E aí, Cacá. A professora falou pra fazer um cofre de... Ó, quando eu crescer eu quero ser igual a você, mano. E aí, Cacá. Vai, Cacá, Cacá já vai pra você, Cacá. Minha professora falou assim, pra fazer... Hein? Minha professora falou pra fazer um trabalho com cofrinho. Mãozinha. Pra nós juntar... Pra nós juntar dinheiro por três anos pra formatura. Falei, vou... Pensei, nossa, vou juntar dinheiro o caramba. Vou comprar logo outra bike. Nossa. Se for pra juntar pela bike, né? Eu vou juntar pela bike. Então, segura o pipa aí, tira uma foto aí. Não vou juntar pra formatura, não. Vou comprar bike, vou juntar mais depois. É. Esse é o seu projeto? Alemão, Tony Hawk. Mostra o pipa aí. Agora é a hora, Alemão, pra você mostrar o skate. Vem cá, eu vou pegar uma Aro 24. Nossa, da hora por baixo, hein? Vou pegar uma Aro 24. Pera aí, pera aí, Loli. Tô vendo o skate aqui agora do Alemão. Olha, que louco, mano. Caraca, irmão. Maneiro. E o Cacá, olha a carinha do Cacá. Que? Fala, fala, Loli. Vou pegar a Aro 24 e vou botar uma suspensão. Beleza, então. Ergue esse pipa aí pra parar o vídeo aqui. Suspensão eu vou botar o vídeo aqui. Parou, Marjorie.